Nós não poderíamos deixar de vir nessa inauguração, parabenizar a família Nakamura, que vem investir em Joara, acredita em Joara, acabei de conversar com o seu Nakamura, que é o patriarca da família, acredito e acho até que, pelo que ele falou, novos investimentos virão, isso é muito bom, nós também que acreditamos aqui, sabemos do potencial que tem aqui, viemos prestigiar e desejar boa sorte aos novos investidores. É uma empresa que vem gerando muitos empregos, desde quando começou a construção, e agora também, muitas pessoas empregadas. Além da construção, hoje, salvo engano, em torno de 14 pessoas, 14 colaboradores. Acho que é isso que nós precisamos, empresas que acreditem, e aos pouquinhos a gente está aumentando a oferta de emprego, que na verdade é o que a pessoa precisa, que é um emprego para sobreviver isso. Diga-te de passagem, uma bela estrutura. Muito bonito, gostei, está aí, é importante, acho que o beneficiado nisso tudo será a população joanense. Por que a escolha de Juara para esse investimento? A gente viu que Juara tem um grande potencial, como eu falei antes, a gente rodou em muitos lugares aqui no Brasil, e a gente viu que Juara, pelo potencial, a grande extensão de ares que ela tem ainda, que não tem desenvolvimento ainda, e a agricultura está chegando agora aqui em Juara, eu analisei e vi que Juara tem um grande potencial e acredito aqui nessa cidade. É isso que a gente colocou em investimento aqui. Vocês são de uma família que tem, digamos, esse ramo, né? Postos de combustível. Já, a gente já vem há mais de 40 anos nesse ramo de postos de combustível. Esse é o primeiro de vocês ou tem uma rede? É o primeiro nosso, que seria meu, do meu irmão. Mas a minha família, tanto tio quanto tia, pai, eles estão todos no ramo de combustível já. O que vocês geram de emprego agora, inicialmente? De emprego a gente vai gerar em torno aí de umas 14 pessoas no posto, tá? E aí tem mais a transportadora e tem mais a conveniência. Bom, há pretensão de novos investimentos aqui na cidade ou não? Com certeza. Como o Juara tem um grande potencial, ainda falta muita coisa aqui para a cidade, né? E a gente, com o tempo, a gente vai olhando e vendo essa possibilidade de colocar novos investimentos. A cidade já tem sete postos de combustível, na verdade. Uma população de 35 mil habitantes, né? Mesmo assim, vocês entenderam o que comporta. Com toda certeza. Bom, e como foi a receptividade da população aqui com vocês? Nossa, eu assim, de todos os lugares que eu andei, Juara, assim, tem um povo muito acolhedor. A população aqui é de extrema simpatia, tá? É... Hospitalidade do pessoal aqui também. Eu gostei muito. Não se trata, assim, de um pessoal muito... É... Deceptivo. Acolhedor. É...